VAMBORA CHAT, QUE A GREIA VAI CHEGAR, HIN A LA, VAI ME PEGAR AGORA, OH, PEGOU AH NÃO, PEGOU NÃO, ACHEI QUE ELA IA ME PEGAR POR TRAI CARALHO AGORA LA PEGA Cara, eu tenho certeza que essa véia vai aparecer, pegar aquele machado e me sabugar E a cobra vai chegar e me ajudar Ah, ele tem que arrumar o pote, né Para de dar spoiler, desculpa Chegou Olha, a mina é muito grande Mano, ela vai cortar o lobo Não Mas ela vai matar ele Uma frase de inveja Tá bom, o caldeirão Sem ele as almas são enormes Loucura Eu distraio ela, você solta o lobo Aí a gente quebra o caldeirão Certeza? Não Mas não dá pra ficar aqui Vai Não dá pra ficar aqui E eu mandei Nunca mais voltar Isso, olha pra mim Esqueça muitas coisas E você se recusa a ser uma delas Não tem que ser assim Se o Ragnarok tá vindo mesmo Você não prefere encarar ele comigo? O que o destino já fez finalmente? É o destino da sua mãe ou que são os jovens? É o destino do seu pai que cada um é coção imbecil Não vou desistir de você Que susto Você trouxe um amigo Lucky Lucky Solta Ela vai pegar a machada É agora A porra Saiam da minha casa Por aqui, me seguem Ela tá sem um olho, ela tá sem uma alma Isso mesmo, fujam Por aqui, dá pra voltar pra cozinha dela Onde vocês estão? Você quer mesmo voltar lá? A gente tem que voltar Eu tô ouvindo vocês Então vazou já nosso plano Só vai me pegar pela parede em 3, 2, 1 Achei mano Ali, tem que destruir o caldeirão Você consegue chegar até lá? O ca... Acho que eu consigo, até o pai Pra onde foram? Hum? Você devia ter ficado escondida com as suas pinturas Amida Nossa, a vida da grila Uma Ela pegou sua ladeirão Campeão dos Jotnar Aqui, na minha humilde casa Você tá se divertindo um pouco Antes que seu pai bota as botas Não fala do meu pai Não fala do meu pai Você fala do meu pai Calma, calma Tamo no game, tamo no game, tamo no game Não tamo no game Não tamo no game Não tamo no game Não tenho pedra Não tamo no game Não tamo no game O campeão dos Jotnar Aqui, na minha humilde casa Tá se divertindo um pouco Antes que seu pai bota as botas Não fala do meu pai Tem que esperar ela abrir a mão Você vai ser um bom cavalariço pro Odin Cala a boca Ele vai ser um bom palariço pro Odin Agora eu consegui errar Você vai esquecer do seu outro completamente Cala a boca Cala a boca É a sua chance, acerte o caldeirão! O caldeirão do Hulk! É do meu onzeiro agora, né? Tinha que apertar a bola? Calma, filha, calma, não preste atenção, apertei... Eu não gastei dano, gente, era pra eu apertar a bola no caldeirão! Boa, que vacilo, mano. Eu saí virando servo, mano! Cara, essa aqui não contou, essa morte aqui não contou. Quem é negativo, eu quero mais do que o suficiente, mano. Ah, me fudi, me fudi, pula! Volta, não, pro outro lado! Tá falando com quem, caralho? O morto não ouve. Agora tá valendo, chat, agora tá valendo, agora tá valendo. Será que deu uma lagada no meu cérebro porque... Eu tava comendo erva doce. Oxe, salvou? Onde que ela tá vendo vela? Acerta a vela, querida! Me dá nojo, sua parente, menina! Não tá falando sério! Pô, mas não tá torto. Tô esperando, tô esperando. Ela tá perto? Não! Não! Aperta o caldeirão! Não vão destruir ele! Não conheço isso! Não conheço... Vocês não vão tocar no caldeirão! O caldeirão... Maestro Billy! Maestro Billy! Maestro Billy! Da bem! DJ! Nossa! E ela deixa comigo! Tô sem vida! Aí me fudeu! Ainda tá problemático em cima? Ainda tá problemático! Gente, fica problemático em cima. Eu não sabia que ficava tanto tempo problemático. Fica problemático em cima, mano. Não sabia, cara. Que saca essa grila. Tudo culpa que eu fui mijar. Se eu não tivesse ido mijar, eu teria matado ela de primeira, mano. Ah, mano, como que pegou isso aí? Me dá nojo ser sua parente, menina. Não tá, bolão do sério. Tá, guardo alto. Aí, fudeu. Caralho, chat. Eu tô com um defeito. Eu tô com um defeito na minha gameplay, mano. Tomei. Eu tô com um defeito na minha gameplay. Não vão destruir ele. Calma que aos poucos a gameplay volta, né? Dá pra chamar a galinha? Angri-boda, cuidado! Sai do meu... Corre, corre! Olha, cancelou isso. Ah não, é pra bater mesmo, mano. Por que você quer me machucar assim, menina? Eu não fiz nada! Aperta o cabelo! Maestro Billy! Eita, ela tem de ré. Ah! O que foi que eu fiz pra vocês? Isso é tudo que eu tenho! Porra, a mina ficou de ré. Pelo amor de Deus! Acertou, acertou, acertou! Calma, chat, calma. Atira, anjo! Se te acerta! Deve de me parar a magia! Ah, vaga! Que inferno, cara! Eu ia chamar ela de vagar. Mas eu parei no meio, porque... Coisa feia, né? De se falar, mano. Coisa feia, né, mano? Ai, querida, você pode ir de comes-in-pads? Não há vagas? Não há. Cara, a mina não morre. Ela é incrível. Cara, quem vai de bem vai ser eu. Meu Deus. Maestro Billy! Lógico que ela é forte, ela é a 5 de vocês, né, mano? Se o olho dela é branco, ela não tem uma parte da alma, mano. É a alma que ela puxa dos animais, né? Eu devia ter te jogado para os lobos. Assim que te tirei da barriga da sua mãe! Saiam! Saiam! Não! Vai! Vai! Você acha que fez alguma coisa aqui, netinha? Você não é nada! E nenhuma pessoa vai lembrar de você! Nem mesmo Loki! E você também vai ser um capítulo esquecido na história dele! Ele vai estar ocupado demais chorando pelo pai dele! Se eu te vir de novo, vai desejar ter morrido com seus pais! Caralho, que isso, senhora? Se eu quiser entrar! Certeza de que tudo bem deixar ela aqui? E se ela sair procurando... Ela deixava comida pra mim! Que? Ela falava que não gostava de mim, mas... Algumas vezes eu acordava e via um filão de pão perto da lareira... ...assado do jeito que ela sempre fazia. Ela não é um monstro, sabia? Ela só tá perdida... Quer caminhar? Caralho, mano! Que isso? Ó, o caldeirão! Pô, não dá pra explorar, não? Poxa, obrigado! Ganhou um ativante raro do caldeirão, hein, chat? Tá tudo bem... Tá tudo bem... Já está aqui há muito tempo... A gente vai estar de volta quando atravessar aqui... Então... Quem ganhar duas vence? Patricos... Vamos correr, anda! Eu sei o que tá fazendo... Você sabe o que quer uma revanche... E eu agradeço... Ah... E eu ganhei... Na última vez... Olha, eu lembro que foi um empate... Eu lembro que não foi... Hum... Então prova! Um, dois, três, vai! Tá bom! Nossa, ela vai te dar um pau... Ela vai virar passarinho... Você veio ou não? Vai, vai, vai! Uma raposa? Ah, nem pensar! Ah, porra, o moleque virou lobo! Cuidado com a curva! Uuuuuh... Eu não sei do que você tá falando! O cheiro do campo é sempre incrível! Seu nariz deve ser muito melhor assim! Não se distrai, hein! Vai mesmo, perda pra mim de novo! Oh, você cortou o caminho! Aí é foda, né? Ah, ela tá ali em cima... Essas patas já deram! Que punho! Morde a raposa dela! Vamos lá! Nossa! Eiza! Rápido! A gente tá na frente! Ah! De jeito nenhum! Vai vir lá! Bate! O moleque perdeu duas, mano! Eu ganhei uma canseira, hein! Canseira? Você tinha uma raposa mágica! Loki! Atreus! Obrigada! Sinto por ela ter sido dura com você! Eu também! E agora? É hora de voltar pra casa? Bom! Acho que agora você tá pronto pra ir pra casa! Porra, chato! Vem, Reminho! Vem, mas daí! Minha profecia! O problema é que se eu não for, eu não termino o jogo, né? Sou obrigado a ir, né? Sunny Bunny Brapos 21! Aqui! Ah, eu quero! Como que eu faço isso? Ou tem que ser animal que eu encontro na rua? Reminho vai fazer arte. Calma! Reminho! Reminho! Sem artista, sem artista, tá? Gente, eu não sei alimentar os animais! Não dá pra eu entrar! Acho que tem que ser animais que eu encontro na rua, mano! Mas, porra, e a preguiça de ir pra rua? Né? Ou não? Ai, o moleque ia gritar pro periquito. Tá pegando o jeito, hein? Ah! Ah, cansei! O cara é bom, né? Cês viram, mano? Kill, Brea Plus Sub, Vitor, Brea Plus Sub, Hannibal, Brea Plus 9. Gente, eu não sei alimentar animais, tá? Como é que a gente chama o teu amigo lá? Ah, é aqui que alimenta animais, gente. Ah, aliás, valeu por ter ajudado a achar um monte de bulbiverdes. Os animais também agradecem. Achei! Ah, acho que é isso, né? Aqui é pra eu melhorar meus negócios, mas eu não vou porque eu tô com preguiça. Já vou embora daqui. Vambora, chat. Let's in the go, let's in the go, né? Gente, meus gatos tão fazendo arte. Ainda não acredita, né? Não dá. Deve me achar idiota. Eu acho... que você ama tanto o seu pai que não consegue imaginar o mundo onde você deixa ele se machucar. Eu acho que... É, eu ia falar isso, Muca. Falar pra você, mano. Eu ia falar isso agora. Tava só esperando ela terminar de falar. Vem. Eu acho que o Kratos morre... Deve te mostrar uma coisa. E a alma dele vai pra dentro do Atreus. Aí o Atreus vai virar o Akratos. O nome dele. Akreus. Lá, o Fê? É da minha mãe? Não queria que tivesse vazia. Mas... Eu sei como é. Perder um dos pais. Perder os dois. Sua mãe pode não estar mais aqui, mas o seu pai. Você ainda tem tempo... pra se despedir. Sei o que tá tentando dizer. E agradeço. Mesmo. Mas... Não sei. Temos que ser mais do que histórias com nossos destinos já escritos. E o que vai fazer agora? Eu não sei. Como eu disse, quando for embora, meu papel nisso acaba. Então, fico quanto quiser. Ah, eu não quero ir embora, gente. Apertar botão. Acho que seu papel é tão grande quanto você quiser. O que pretende fazer? Sei lá. Mas eu não posso deixar meu pai morrer. Tenho que voltar. Tá bom. Ah. As estrelas estão diferentes. Não. Você que está. Sei que vou ver você de novo. Ah. Tá bom. Fecha os olhos. E segura com força. Não vai querer perdê-la. Casa. E vai levar com ele. Sem parar. Casa. 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 Tipo assim? Nossa, mas ele foi pra casa dele, né? Ele não foi pra... Pra casa dos anãos. Ah, não. Nossa senhora, mano. Ele mandou um bimboca de diagonal, mano. Um beco de gonal. Outra casa. Outra casa. Outra casa. Outra casa. Mira. Sufou. Outra casa. Outra casa. Outra casa. Aí eu tô fudido E assim acaba a história de God of War Atreus morre e seu pai fica triste Cara, tomei uma só, mano Os bichos são feitos de gelo Gente, esse daqui vai demorar pra eu passar, tá? Eu já peço desculpas aí por adiantado A não ser que eu vire um cachorrão Nossa, é uma onda que eles tacam Eu achei que era... Nossa Calma aí, calma aí Agora vai Eu preciso de três tentativas Três tentativas Tem muito bicho E os bichos não tomam dano, mano Com esse moleque incompetente Caralho, velho Que inferno Tá, um foi Deus quiser o outro também Nossa, é muito rápido Eu achei que ele desse uma... Gente, perdemos tudo Calma, calma, calma Agora vai Agora eu aprendi os ataques Agora eu aprendi os ataques Eu precisava aprender os ataques Ele upou pro nível 4 Que nível que eu tô com o Atrius? Tura atrás Tá, que agora Deu só Tivemos uma recaída ali só Tenho que voltar pro Cendry E descobrir como salvar o meu pai E preciso manter segredos Sobre o bosque de ferro E a angry boda Irmão, você tem muito segredo Pra quem tem 12 anos, mano Ah, é só pegar o TP, velho Né? 17? 12 ele tem, mano Ele é meu Eu que decido, mano Quantos anos ele tem Ah, eles ainda estão aqui Meus filhinhos Vocês não querem ir embora, gente? Vamos orar o mateiro Brá pelo Sub-Park Brá pelo Sem-Bits Wanderson, Brá pelo Sem-Bits Ou Wanderson, né? Vamos ter que ir a pé Ah, não Que susto O Odin vai aparecer aí agora Ele ficou dois dias Por que veio aqui Sozinho Quer morrer? Não mais que você E por quê? Por quê? O que não fala pra mim? Tenho tentado sempre acompanhar você Fazemos os seus caprichos Mas não acreditam em mim E mesmo assim eu te sigo Porque tudo que importa É que esteja seguro Não é só isso que importa E a sua segurança Eu não preciso que me proteja Tem certeza disso? Por que diz isso? Não posso falar Mas precisa confiar em mim Você tinha segredos E eu confio em você É diferente Por quê? Escondeu coisas? A mamãe também Você tinha motivos E eu também tenho Por que não pode? Tô bem na hora Que eu ia comer erva doce Mano Porra Não dá nem pra comer erva doce Sem paz nessa casa Lá atrás Cыхu Tivinha Bate E eu também Cuidado, atrás de você! Ataque por trás! Porra, não tomei um de dano, hein? Mano, que porra é essa? NÃO! Eu não quero lutar mesmo com o louco de valquíria! Dá pra derrotar ela? Já derrotamos com a valquíria antes! Uma não, todas! Eu acho que ele derrotou sozinho! 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 Porra! Usar bravura vai curar em vez de machucar... A cura agora está ligada à bravura e não mais à cólera! Eu tenho um... calma! Não! 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 Nem! Não! 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 É a freia, mano. Ah, ela é a foda. Toda a violação possível. Não! Mãe, virou muito. Puta, por pariu. Você não quer isso. Acalme sua mente. Controle. Ela era nossa amiga. Caralho, mano. Nossa, foi tenso essa luta, hein? Que isso. Se feriu. Nossa, fiquei até tenso. Ficou um susto. Ah, não acabou? Talvez, por enquanto, vocês sejam mais úteis vivos. Nossa, a parte foi muito foda, mano. Cara, tomei um puto assusto, velho. Quando ela me deu um... Sei lá que ela me deu espadada, flechada. O que você quer? Eu me recurso a ficar presa a esse reino. Vamos para a Vanaheim. Bom, então é só a gente. O portal para a Vanaheim saindo para já. Triga familiar. Colher cólera ou bravura. Bravura usa fúria para curar em vez de machucar. Seleciona a conduta de fúria do Kratos a qualquer momento no menu de armas. Cara, a gente tem dois tipos de fúria, então. Póler a gente dá dano pra caralho. Mas cura também, não? E a de bravura só cura. Só que a gente tem várias barrinhas, né? Pelo que parece. Olha lá. Ah, não. Cadê? Em armaduras, falou? Ih, gente. Aqui. Bravura. Vem, Remy. Dá pra melhorar ainda, mano. Cara, o que será que eu uso? Eu gostei desse daí. Eu não morri por causa dessa porra, velho. Eu me curei que salvou. A fúria normal parece melhor, então. Mas eu acho que cura pra mim. Porque eu dou dano pra caralho, né, mano? Next stage, né? Né? Então... E ganharam um acréscimo moderado de saúde. Ah, e concede um bônus de ataque corpo a corpo. E o outro... Usa os botões R1 pra bater e cada ataque restaura a saúde. É, então. O bom desse é que ele também restaura a saúde. Só que esse daqui deve restaurar mais, né? Cara, eu vou botar nível 2 nesse... E nesse. Porque eu não tenho como upar mais nada. Gastei toda minha XP. Mas eu vou deixar o Bravura por enquanto pra testar. Opa, os dois. Caralho, mano. Solamos a porra da Valkyria de... Quase vomitei. De prima, mano. Nossa senhora, mano. Foi muito foda isso. Não vão a lugar nenhum sem isso. O que seria desses paspalhos sem mim? Ai, são cinco e pouco da... Ah, seis da tarde já, gente. Tá passando muito rápido. Olha o Picafumo. Broher, Bépolos Sub. E por que eu ajudo do Cretos, Alteza? Você foi capaz de quebrar as maldições do Odin sozinha? O Fimbo Winter enfraqueceu as outras maldições. Mas eu ainda quis ajuda para quebrá-las. Essa aqui resistiu bem. Então essa história de tentar matar ele era só o jeitinho de uma deusa pedir ajuda? Não me lembro de pedir para você vir. Ou... Tem uma companheira de bebedeira que eu queria visitar quando desse para viajar. Se eu der uma mãozinha para vocês, otários, isso vai me levar aonde eu quero ir. E o que te faz pensar isso? Pelo que eu vi, ela tem andado com aquele besta do teu irmão. O Freio. É a Freio Freio. Não é o que o meu faro diz. Ui. Ele gosta. Nossa, vai ser aquela parte do trailer que ela vai abrir as árvores da floresta. Nossa, eu estou louco para ver essa parte. Área, nós, selvagens da sul. Deve ser culpa do Fimbo Winter. Mas se vai ajudar esses dois a ter em paz? Essa é uma aliança temporária minha. Qualquer coisa além disso exige confiança. Ah, é? E esse bicho aqui... Só vem que o Kratos não é a causa do seu sofrimento. Os dois têm uma parcela de culpa no meu sofrimento. Nossa, mano. Eu queria revisitar esse momento da Valkyria. Foi muito foda, mano. Minhoca. Que fácil. Um rio. Esperava mais de você, Brock. Você vai ver só, espertaleão. Poxa, achei que era minhoca, mano. O que entra duro e sai mole. Macarrão. Não é não? Macarrão, cara. Poxa. Pelo amor de Deus, alguém vai fazer esse corpo. Obrigado. Ah, mimiro. Engasguei do grito. Vem. Vamos seguir em frente. Calma aí, minha querida. Tem muitos segredos. A serem descobertos nessa região. Poxa, como é que tira as flores aqui? Tira aí pra mim. Cara, eu já passei em pelo menos uns 30 lugares que vai exigir mais do que eu tenho. Eu não lembro nenhum deles. Ou seja, eu nunca vou conseguir voltar, chat, pra pegar as coisas que eu deixei. Infelizmente, né? Por aqui. Pedro Santos, é pelo sub lontra. Abri a poça. O meu feitiço, ele está sumindo. O Fimbo Winter faz dessas. Não entendem, serei a arrancada do reino. E o que faremos? Algo que eu tentava evitar. Gente, eu não cancelei diálogo nenhum. Ela que virou piriquito do nada. Você podia contornar a maldição do Odin esse tempo todo? Não. Descobri quando liberaram a viagem entre reinos. E não é uma solução. Essa forma tem muitas limitações. O Fimbo Winter faz... Pare. Pare. Dane de virar pelos 13. Claro, eu acho que vai ter piriquito aqui também, os elfos, gente. Caramba! Cuidado onde pisam. As plantas ficam mais agressivas com a umidade. Cadê? Vai vir monstro aqui e já pode vir agora, mano. Ai! Não vi a planta, mano. Esse gamer não dá vontade de parar de jogar. Pior que não dá mesmo, velho. Esse jogo está muito bom, velho. O jogo está muito bom, velho. Pressione o quê? O cara, eu preciso reler minhas skills porque eu não lembro a skill. Esqueci desse ataque. Eu peguei novo. Eu vou ter que subir e sabugar ali, né? Ai! Cara, isso é muita maldade com quem é Zé Lutinho, mano. Zé Lutinho não consegue esperar quando vem um loot, tá ligado? Zé Lutinho só vai e quer pegar o loot. Né? Pra onde será que todo mundo foi? Devem ter se retirado. Esconderam-se na floresta e cobriram os rastros com magia. Não há como saber quantos restaram, nem como chegar até eles. Os Zayzir detonaram esse lugar inteiro, hein? E tudo graças ao meme. Eu nunca quis guerra contra os Vanir. Eu queria canjar o casamento pra acabar com ela. E que sucesso foi. Obviamente a paz foi tão desastrosa quanto o casamento. Invadiram de novo? Quando eu fui exilada? Pegar o baú, né? Ai, porra! Ai, gente, eu não consigo. Quando eu vejo o Lutinho, meu cérebro... Ele não consegue pensar em outra coisa. Agora eu tô esperto. Ah, trouxa. Eu não vou cair duas vezes no mesmo sistema, tá? Pronto. O mercado é... E deixaram várias coisas pra trás. Uma pena deixar tudo pegando pó. É um jeito de interpretar. Gente, me perdi. Ah. Ó o Manilba. Você já escreveu um poema? Mais um poema do Cazivir, hein? Que pergunta, idiota. Pegamos todos até agora. Um belíssimo soneto. A atração pela aventura animo astral deste homem de simples histórias, com sua coragem, sua inteligência e o anel do seu ancestral, Uncharted, ele busca aumentar suas vitórias. Para terras distantes, este homem viajaria, acompanhado por parceiros e amigos. Embora o plano nem sempre bem correria, no final venceriam os perigos. Em locais antigos de mistérios e maravilhas, tesouros valiosos estavam à disposição. E ele se metia em armadilhas e tudo no que tocava se quebrava, então. Então, se você ainda ansia por emoções, prepare-se para qualquer coisa e deixe seus dedos fortões. Haha. A moral, mano. Gente. É que eu me perdi, seu porra. Caralho. Inferno, cara. Tinha mais respeito por quem se perde nos jogos. Localizei, obrigado. Houve um baú. Gente, eu tava olhando o baú, mano. Desculpa, não dá, não dá. Caralho. Acho que se você der mais uma olhada, vai ter mais algum espólio. Pou! Você não é porra nenhuma. Que isso? Engole isso. O seu porra é que gosta daqui. Surpresa! Pronto, depois que eu solei aquela porra daquela valquíria... Pô, deixei meu machado tunado. Ah... Por que você continua falando dele? O meu irmão não lhe diz respeito. Você entendeu isso? Tá bem que não tinha nada pra explodir, mano. Ainda tô lembrando do Mestre Billy no caldeirão. Mestre Billy, som na caixa do caldeirão. Ó, o jogo tá muito bom, mano. Angélica! Angélica! Seguinte! Imagina chamar isso de DLC. Cara, pior que assim, parece muito o outro God of War, tá ligado? Não tem o que falar. É tipo... As armas são as mesmas, os ataques são basicamente quase iguais. Não, tem coisa diferente, né? Óbvio, tem coisa nova. Mas, cara, os cenários, os inimigos, parece que tem muito mais variedade de inimigos do que no primeiro jogo, mano. Tá muito bom, mano. A história tá fantástica. Eu sei como família pode ser difícil. As sides tão divertidas. Nem que eu acho que eu fiz três, né? Eu e o Sindri ficamos brigados tanto tempo que era como se eu não tivesse um irmão. Ah, eu admito que tenho parte da culpa disso por ter me mandado. Mas isso nunca me impediu de pôr a culpa nele. Isso é pessoa familiar pra você? Eu quero dizer que aquilo não foi o fim de tudo. Tá bom. Quando a gente colocou a cabeça no lugar, era como se o tempo não tivesse passado. Na mesma hora, ele voltou a ser o grande pé no saco de sempre. Cara, pra falar a verdade. Família é assim. Você tem que manter por perto pra te deixarem bem e maluco. Por que acha que eu tenho que ouvir isso agora? O meu objetivo é recuperar a minha liberdade. E eu não estou interessado em distrações. Olha, só tô dizendo que se você conversar com o seu irmão, as piores coisas que vocês disserem não necessariamente tem que ser as últimas. Basta. Quando chegar um momento de encarar o seu irmão de novo, eu vou em pé e livre. Você me entendeu? Não vai ser comigo presa nessa situação absurda. É coisa de orgulho, eu sei. Espero que a sua situação se resolva mais rápido do que a minha. Que história bonita. Tá faltando uma. Vai você. Eu sou cego? O que eu tava falando mesmo? Cara, do gráfico. Alguém falou do gráfico. Mano, sinceramente, o gráfico... Eu não achei tão melhor do que o primeiro. O primeiro já era um jogo muito bonito, óbvio. Porque esse daqui tá rodando no Play 5. Ele rola com FPS muito mais alto, resolução mais alta. As texturas estão melhores, mas tipo, não é um gráfico. Uou! Que gráfico absurdo! Tá lindo pra caralho! Mas se ele tivesse lançado só pra Play 5, ia tá muito mais, eu acho. Como ele lançou também pra Play 4, daí ele segurou um pouco, tá ligado? Mas eu não achei que mudou muito, cara. Tá bem bonito, óbvio, né? Pelo fato do Play 5. Mas enfim, mano. O jogo tá muito bom, velho. Muito bom mesmo. Cara, não sei cadê o último tio dos... Bango, tio dos... Bango. Eu sou cego. Vem, Remy. Pô, tem um lugar ali pra queimar, hein? Não tem um lugar aqui pra queimar? Olha lá. Ali! Nossa, tava muito atrás. Né? Dá pra jogar esse jogo no PS5 em 2K? Eu tô jogando em 2K, mano. 2K, 60 FPS eu tô jogando. Era o R que faltava era, né? Meu monitor é 2K, eu jogo no monitor, eu não jogo na TV. Massão, aumentou mais minha vida, hein? Uh! Ai, caralho! O sântico. Quanto foi só o Miomi? Um homem só consegue soldar tanto dano assim? Depende da arma... E do homem. Em 4K? O que cê pegou? Dá pra jogar em 4K também, só não sei se joga 60 liso. Tem que ver, mano, as opções de gráfico. Eu jogo em 2K porque meu monitor é 2K, mano. Ele era cheio de barcos. Como são as vindas de outras milas. Eu nunca ouvi tão vazio. Tá vazio mesmo. Tô mostrando meu nariz, mano. É? Mas... Cara, isso daqui de novo. Eu não sei o que que é isso até agora. Dá licença que eu resolvo isso daqui. É um dos filhos da puta, peludo. Ai, Skull chegou pra festa. Atenção! Atrás de nós. Atenção! Caralho, tem sem querer, mano. Efele o Brock ao resgate. Por que eu estou indo? O que? Ali? Não vai me pegar. Impressionante Não, morri Porra, esse ataque dele é muito rápido Mano Filguemox é plus 22, Marcelo é plus sub Porra, morri Não, não cortou não, não cortou não Bota no alto Bota Toma, toma marretar Toma marretar Essa doeu, cara Estão atrás de você Para Tá, agora porra Tá bom dia Tá bom dia Vem aqui Caralho, mano Ae, chamando todos os postinhas Caralho, cara Nunca consigo Nunca consigo defender essa porra Eu sempre erro E aí, vale a pena Essa, essa fura aqui Cara, o que é essa porra Tô muito curioso pra saber o que é isso Meu Deus Parece que ainda não dá pra fazer nada com isso Será que são as valquírias novas, mano? Vai se transformar essa porra aqui numa valquíria? Sei lá, mano Não quero saber, hein, chat Caralho Uma pergunta que eu fiz pra quem? De Alan para Alan A única pessoa que pode responder é o Alan Alan, no caso, Alan Eu, no caso, nenhum outro Alan Sem permissão de responder Se quiserem continuar inteiros É com você, grandão O seu povo não quer visitas? Eu não sei Não são mais o meu povo Sobe aqui Que bom que o velho Trump Que tá aqui pra salvar você Opa Merda Oxi Ah, não Acho que a gente devia ir atrás dele Fiquem contentos Ah, não O bloco foi de comes Onde que a mulher tá? Ela é um periquito, mano Nossa Nossa Quem é que vai vir aqui? Ah, se não tiver um monstro Quieto Ah, o que temos aqui? O velho Caolho Mandou outro deus Pra fazer o trabalho sujo dele? O Thor não podia? Não servimos a Odin Não? Escolher um lugar perigoso Pra passear Não acha? Pô, a dublagem tá muito boa, mano Que isso, velho Ora, ora Não precisa de ameaças, cara Ah, eu conheço essa voz Sabe... Cortaria a sua cabeça Mas parece que cheguei tarde Ah, é Achei que não fosse perceber, cara Eu lembro de você Você vendeu minha irmã Pra aquele Otário Foi um pacto de paz Ah É mesmo? E a paz? É o irmão dela, né? O Freyr E onde é que tá minha irmã? É É um piriquito aí Ao menos tá viva? Responde Vai ter que pagar com sangue De novo Cai, turma Virou uma pomba Como pode Usar a voz dela? Sou eu, Yngvi Não temos tempo agora Só me escute Esses homens estão a meu serviço Eu vim reivindicar o que tiraram de mim Já é tarde Você não pode desfazer nada Eu posso Eu vou Agora, deixe-os passar Então Servem a minha irmã? Hum Bom Quem não serve? Soltem ele Nossa Achei que ia rolar uma treta, mano Acampamento do Freyr Você ia me deixar pendurado daquele jeito? Sua bruxa velha Ah, fica quieto Azulão Vem cá Bom Achei quem eu tava procurando Acho que vou ficar por aqui mesmo Ah, vai, é Como quiser A porra Cara, se não se importa Posso falar com o Lorde Freyr? Pode Lamento de Freyr Não consigo fazer isso Mas eu tenho que fazer Estou escrevendo porque não consigo dizer em voz alta Estou escrevendo porque talvez se tudo der certo Vai ser uma lembrança engraçada do homem que eu já fui Um homem assustado Um homem que se mete em encrenca Um homem que não consegue parar de se fazer uma única pergunta O que ela faria? Eu adoraria perguntar pra ela Mas ela se foi Então acho que eu tenho que responder por ela Ela diria pra eu parar de reclamar Ela diria que eu não me importo Os meus medos e as minhas inadequações são irrelevantes Tudo que importa é garantir que o povo de Vanaheim Consiga se libertar do jugo posto pelos Aesir Ela diria que eu posso ficar assustado Que eu posso ficar bravo Mas acima de tudo que eu tenho que ser forte O povo de Vanaheim precisa de um líder E no futuro próximo parece que eu sou o melhor líder que vão conseguir Nossa, como eu queria que ela estivesse aqui Freyr Oh, eu vim daqui? Vim Oh, agora já tá liberando umas armas foda-se, hein Mas a minha ainda é a melhor Me deem um banho de lua Não sabia que os irmãos contra tinham voltado a ativo A gente até mora junto Como uma família de verdade Então toma Então vocês podem me ajudar na porja Enquanto derrubam tudo Hein, Remy? Brock, não vai me apresentar esse copão de leite quente Que você usa como guarda-costas? Claro que eu vou É o Kratos Mas pode chamar ele do que der na telha Kratos Lunda Conheço faz tempo Bom Pelo menos você tentou Ó, dá pra eu pegar essa Daí eu transformo essa em 5 Fica melhor que a minha Tá ligado? Dá pra eu transformar ela em 5 Daí eu vou ter mais defesa É, mas não vai ser muito mais, né Vai ser um pouco Bate leite Ó, essas daqui já são melhor que a minha Mas a minha vai pra 34 Se eu melhorar a minha Ela fica melhor, na verdade Ah, mas essas daqui vão pra 38 e 41, mano E aí, hein Ô, salsicha Ah, mas daí é o Scooby, né E aí, Nilce Será que eu Hum Nossa, as armaduras são feias, hein, mano Porra, não tem uma armadura foda Era a calcinha que eu tinha que olhar Ah, mas é que vai pra 50 Caralho, 50 de defesa, mano É muita defesa 50, né Gente, eu não sei o que eu faço Tô pensando É bom a gente pensar um pouco Às vezes, né Eu vou perder defesa e sorte Mas eu vou ganhar recarga E um pouco de força Não, vou melhorar essa Isso não te protege nem de um corte de papel Pô, irmão, agora Depois que eu melhoro o que você fala Aí é foda, né Alguma coisa especial? Recursos insuficientes Mano, eu preciso revender uns itens Esse deve durar um tempinho Tá bom, vai Tô com preguiça de pensar muito E aí, gente Tudo bom? Nós queremos que este acampamento continue secreto Entendeu? Não vou colocá-lo em risco Não vamos revelar Caralho, o tamanho do cachorro, mano Vou falar com o mano, vai Sinto muito termos começado errado Forosteiro É um porco? É um cachorro Tá fedendo Caramba Quem que vai me dar backseat Pra falar atrás de você Né? Cadê o Atreus? Morreu Ah, eu não tenho isso Na moral Não lembra, cara Desculpa, mano Ah, eu tô sem o Mimer Eu não consigo pegar o bagulho Deixa eu ver o que tem pra cá Ah lá, aqui tem o ventinho Nossa, mas eu tô fudido nessa run aqui, hein Caralho, não tenho nada, mano Não, aqui deve ter que liberar isso Não é possível Aqui eu vou aprender a controlar o vento E controlar o raio Pô, não consigo explorar a chat Cara, não deixa o diálogo? O diálogo é entre eles Não tem nada a ver com isso Não sou fofoqueiro Ficar ouvindo conversa dos outros Tem algo que eu gostaria de dizer Pode falar Não é não? Não é não? O nome dele era Deus Quando éramos garotos Ele foi levado por dois deuses Obcecados por uma profecia Os deuses da minha terra Sempre costumavam matar Quando eu fiquei sabendo Que ele tinha sobrevivido Já era tarde demais Ele me odiava Por achar que eu o abandonei Mas eu nunca deixei de marro Mano, eu tenho que aprender A furar essa porra aí Passou instantes com o Freire E já está do lado dele? Eu não estou do lado Não Só está falando de um assunto Sobre o qual não entende nada Pô Desculpa, mano Gente, me perdi É normal? Eu estou indo para o lado certo Ou para o errado? Meu Deus Porra, acho que eu estou indo para o certo Que bosta, hein? Estou indo para o certo, mano Volta, Kratos Dá ré Dá ré Volta, volta Calma Calma, gente Com o espaço aberto Muito peligro ali Calma aí Eu não sabia que eu estava indo para o lado certo, mano Estava seguindo a porra da bússola Sem querer, mano Tirei para o lado errado De onde que é o lado errado? Me perdi Acho que é aqui o lado errado Estou brincando que não existia o lado errado Só existia um lado certo Eu estou ouvindo um corvo Perfeito Nice Chate É o erro de ser um explorador É isso, às vezes Às vezes não tenho o que explorar Tinha um baú Mas não tem como eu ir para o outro lado Não tinha como eu atravessar ali Não era do outro lado? Ah, agora eu não vou voltar também Não é que eu estou preguiço Ah, não Vem, ô Ancestral Abre a bunda aí A bunda não, peito Pegue o que caiu e arremete Não deu tempo Eu gosto de tacar dois E depois Mas que ca... Caralho, fui sabugado Caralho, fui sabugado Culpa do quê? Esses bichinhos, né? Do inferno O Ancestral ia de come Se não fosse esses bichinhos chatos Abre a... Ai, não deu tempo De apertar o R3 Agora deu Eu gosto de capitalizar o máximo de dano Aí, ó Pronto, foi de prima Cara, eu tomei muito Empacotado Mano, o que esses bichinhos tem no corpo? Demônio Abra Ah! Calma aí, família. Calma aí, calma aí. Ai! Cara, pior que os bichinhos são meio incompetentes, né, mano? Já lutou contra eles antes, não é? Já. Eu não sei como eu morri tanto. Não sei como eu morri tanto nisso daí, mano. Bichinho era 100% incompetente. Guardar essa vida pra caso eu precisar, né? Chama do caos. Yes! Agora dá pra aprimorar a lâmina do caos, né? Essa porra tá nível 2 ainda. Parece que ela esqueceu que ela tomou um pau quando ela tava de Valkyria, né, coitado? Ela tá falando como se ela tivesse me sabugado, né, coitado? Ai, meu Deus. Como o Alanzinho The Gamer vai chegar ali. Ele quer muito. Alanzinho The Gamer está louco para chegar ali. Alanzinho The Gamer quer muito chegar ali. Calma. Tem um baú raro, gente. Calma aí, calma aí, calma aí. Ele não aguenta, cara? Se eu fosse um baú, como é que eu subiria ali? Ah, será que é quando eu vier por ali? Não, mano. Não tem como eu ir ali. Ih, gente. Não sei não, hein. Não sei. Será que precisa acontecer alguma coisa, mano? Tô ouvindo cachorro. Nossa, mano. Olha aquele baú. Porra, caí. Será que eu tenho que pegar o tio dos bangos? Ah, foda-se. Ah, gente. Eu não vou conseguir viver a minha vida. Oh, cachorro, caralho. Ah, foda-se. Ah, mano. Ah, olha lá. Talvez... Cara, eu preciso desse poder aí amarelo, mano. Ah, mas daqui explodia se eu estourasse? Cara, não sabia não, mano. O jogo tá me deixando triste de tanto baú que ele tá me deixando pra trás. Eu acho que quando eu explodir isso, aquilo vai cair. Será, mano? E daí vai me permitir pegar o baú? Não aguento mais ver o Alan sem rúnico pesado. Rick, eu não tenho mais o que fazer, mano. Eu explorei pra caralho. Todos têm tanta ânsia de me aconferirar. Como se me conhecessem ou soubesse do que eu preciso. Só o Atreus tem. O que é isso tem? O que houve? Foi há muito tempo. Esquece. Eu nem diria. Calai, opi. Ai, é ela. Deixa eu... Ai, ó. Não existe ataque rúnico, mano. Infelizmente. Era isso que eu queria ver. Ah, mano. Me ensina a chupar o vento. Cuid com isso, cuid com isso. Nossa, gente. Tô louco pra prender. Vocês são do bem? Ah, é. Do bem pra caralho, meu. Não contou essa daqui. Eu não tava pronto. Eu achei que eles eram do bem. Eu vim preparado pra conversar, mano. Eu não vim preparado pra brigar. Caralho, quantos ataques você dá? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Toma. Toma, caralho. Toma, caralho. Mina tem shuri. Não odeio atacar quando os escudos deles estão levantados. Não odeio atacar quando os escudos deles estão levantados. Não odeio atacar quando os escudos deles estão levantados. Não odeio atacar quando os escudos deles estão levantados. Não odeio atacar quando os escudos deles estão levantados. Boa sorte. Sorte é pros despreparados. Eu falei, chat. Eu falei, chat. Pomei. Tomei pra caralho Uou Ele não tomou stun, cara Normalmente dá stun, mano 72 mortes, o triplo do Edu Nem fudendo, mano, duvido Você volta tudo Ah, não, é só a mina que vai vir o cachorro Ah, eu tomei dano ainda, velho Ah, velho, é brincadeira isso Achado, essa daqui já foi Essa daqui já foi Já to morrendo, queimado, velho Agora tu toma stun, né Morri Pô, deu pera de ressurreição, mas não tem como usar, mano É muita maldade isso Eu vou morrer, eu acho, hein, chat Peço desculpas a quem confiou em mim, mano Era só matar, nem fudendo Nossa, para, 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 para Morri pro fogo, mano Morri pro fogo, velho Nossa, nem a pau, mano Jogo broken isso, hein Se eu só não tomar esse dano do começo Aí Não vai queimar de novo, não Caralho, esse fogo é muito impressionante Óbvio que eu vou morrer, né Gente, eu vou morrer mais uma, tá? Eu peço desculpas aí a quem confiou em mim Mas eu preciso de mais uma morte, pelo menos Não vai, não vai, não vai, não vai Mano Era, era a minha morte aí, era a minha morte Morri Achei que eu ia, mano Achei que eu ia, mano Me perdi Ah, tá Nossa, mano Jovem no bom, brilha pelo sub, do ardinho brilha por um ano Ele vai contar A serviço de um deus cruel fui usado para destruir uma aldeia Não sabia que minha esposa e minha filha estavam lá até ter o sangue delas nas minhas mãos Eu jurei vingança Isso é Eu nem imagino Eu vinguei o sangue delas mil vezes e queimei o Olimpo inteiro Mas A culpa ficou Talvez você me mate, Freya Mas isso não vai lhe trazer paz Habla mesmo É vingança Nas vezes em que eu encontrei você Por que não quis lutar comigo? Qualquer resultado seria uma derrota O que significa? Eu nunca quis te fazer mal, Freya Você nos ajudou Salvou o Atreus quando ele estava doente Eu não queria matar você E também não queria morrer Entendi Entendeu mesmo? Ai Ah cara, maldade esses armadilhas de barro, mano Gente, calma aí Eu preciso Oxi Preciso ver uma coisa das minhas habilidades aqui Tá Vou puxar dano aqui no No puxão Ah, tem que puxar ele ali Fazer o tio dos pangos, o tio dos bagos Após empalar o inimigo com o puxão Ah, eu tenho que segurar R1 Tá Era isso que eu queria saber E tem mais um que eu quero saber aqui Do machado Esse daqui Enquanto o gelo perene estiver cheio Como que eu faço o gelo perene estar cheio, mano? É só usar Porque eu não consegui usar esses kills Eu sou incompetente Esse daqui eu preciso usar mais também Apagar chamas Rompimento Lança congelada Ah, o gelo perene eu tenho que executar rápido sem tomar dano Aí sim eu uso L1 mais plow Cara, isso que eu queria saber também Perfeito Ah, tô vendo a barrinha ali Calma, caralho Bora Bora Ah, mano, aí você quer comer meu cun Me paga uma janta antes Cara, os bichos não param, mano Que isso Os bichos não param Não param Não param Não param Não param É uma máquina Ele não parou de bater um segundo Destruir Consegui ater Errar Cara, eu decidi Cara, mas eu tenho que bater muito sem tomar dano Nossa, agora ficou forte Ó, tá na metade meu gelo perene Vamos ver Vamos ver Consigo Deixar no talo Olha a vida lá de trás Perfeito 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 O vilarejo da freia Ah Ah, perdi meu gelo Que a freia Que a freia nunca se abale Falta a outra metade Que Oração da freia O povo da freia amava profundamente Amava, né Parece que eles abandonaram esse vilarejo há muito tempo Não está claro se foi por escolha ou por força No entanto, sinto que essas palavras se tornaram Amargas durante a ausência dela Ah, mano Estou explorante Sai lá para as 12h40 O que eu perdi Nada, Hugo Eu pausei o jogo Voltei agora Estava te esperando, mano Pô, ia ser legal Vai Como é que eu desço ali, gente? Acho que é por cima É por cima É por cima É por cima Onde que ela falou que eu posso passar Que eu não precisei de atenção? Perfeito Só mais um Miguel Bré Para os 14 É, vou me preparar É, vou me preparar Segura Agora tá cheio o meu gelo perene. Porra! Dormi, dormi, gente. Dormi, dormi! Não vi o ataque. 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 Dane-se. Dormi, dormi pelo sub. Caralho, volta tudo. Nossa. Prepare-se para... Olha, tem uma pedra... Caralho, eu tô dormindo, velho. Acho que é o horário. Cara, é bom. Por que eu botei errado? É impressionante isso. Eu não desviei! Isso é um boss? Não, é só... 77? Pô, os bichos dão muito dano. E o problema aqui é que eu não uso minha pedra, né? Não tem ninguém para me reviver, mano. Eu tenho pedra... Só que como eu tô lobo solidário... Caralho! Ei, ei. Caralho, velho. Eu tô dormindo demais, velho. Tô dormindo pelo menos quatro. Quatro vezes. Quantas vezes você vai bater, querida? Fala. Não! Pode eu falar que eu botei sem querer? Não! O que aconteceu? Não! 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 Gente, não para de vim. Ele é grande. Corre, caralho. Corre, corre, corre. Que deu ruim. Não! 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 O gigante acordou, cara. Nossa, o gigante não só acordou, como ele upou. Gente, quantos seres humanos existem no mundo? Não! 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 Então! O gigante! Não! Não! O gigante! O gigante! É grande! O gigante! O gigante! O gigante! O gigante! A Geat! O gigante! Corri, pra caralho Ah, mano, você tá brincando Oh, uma boa luta Pelo amor de Deus Nossa senhora Quanta gente Nada pra abrir ali Nossa, mano, na moral, velho É, Kraken Bréa Plus 21 Tá jogando bem dozo É lógico, né, mano Quanto mais idade Mais Sabedoria Depende, né, da situação Tá bem assim a gente vê, né Em videogame é Experiência, perfeito Né, admitiu Não, não falei que eu era o caso Ah, mas eu não quero vir aqui não Quero vir aqui que é o lugar secreto Né Ah lá, ó Sabia Por isso o Edu é tão bom Será que o Edu é bom? Me perdi Galera Põe Pau raro Perfeito Zé Berlim Bréa Plus Sub É o Tô Bréa Plus 4 É nós Bom Considerando a criação espartana Dá para entender Seu destino foi selado no berço O destino pode ser superado Eu achava que sim Quando as Nornas me contaram o destino do meu filho Eu pensei que podia mudá-lo Você sabe no que deu Nornas As irmãs do destino daqui Isso mesmo É arriscado desafiar a profecia É que eu vou ter que Nossa, eu quase morri Quase fui Quatro, hein Não é três Caralho É muito melhor que o meu Ah, é outro escudo Esse daqui Caralho É um escudo triângulo, mano Muito foda Quadrado Losango Cara, não importa o O formato Tá ligado? Esse daqui ele dá um soco no escuro Para afastar inimigos Não é, cara Se cortar no meio Vira um triângulo, mano Pense nisso Corta ele no meio ali Vira dois triângulos, mano Vou trocar esse shield Vou trocar esse shield aqui Pô, eu gostava do meu, mano Da duas sabugada Mas esse daqui Se for 55 de defesa Toma Agora que eu vi, né? É o segundo shield que eu peguei O Atreus concordaria com você sobre profecias Ele está obcecado por um destino que os gigantes previam Some por dois dias enquanto tenta provar que é o campeão deles Que deve lutar no Ragnarok O quê? Eu conheço todas as profecias do Ragnarok Não há um campeão dos gigantes Groa ocultou essa parte Graças a esse campeão Os reis são salvos no Ragnarok Só Asgard sucumbe Junto com Odin Então mesmo com a obsessão do Ragnarok Por cada detalhe do Ragnarok Ele perdeu uma peça cruzível Muito bem, Groa O Atreus não vai ser a marionete de profecia Você ainda resiste ao destino? Mesmo com a vitória prevista? Não vou levar meu filho para a guerra Ele não é espartano Quero que continue assim Caramba, cara Tá muito difícil chegar em umas regiões nesse lugar aqui Não tô gostando, não Tô com uma dificuldade Queria muito subir ali, mas eu não sei Você não veio dali? Não Ali no meio eu não fui, não Quer falar sobre proteger o próprio filho A minha tragédia não é lição o suficiente Lutar contra o destino é perder o tempo precioso que nós temos com eles Nunca se sabe quando alguém vai aparecer e destruir tudo A gente volta ali, né Calma que aqui é raro Olha lá, os baú raros eu tô achando A gente se entrega A gente se entrega Caralho, acende o bagulho Não dá pra eu descer Não dá pra eu descer Você não pode usar essas ilhas pra ter um ângulo melhor da tocha? Posso, querida Claro que posso Use as lãs pra empurrar a tocha pro outro lado Uma Calma, querida Tá com peça? Vamos atravessar a porta Oxi Calma aí, gente Eu preciso acender muita coisa Pra eu pegar o baú raro Esse é assim, ó Nice, dois Agora o último é por aqui Por baixo mesmo, eu acho Calma, cadê o baú? Ah, tá aqui Mais raiva, hein Quem é o verdadeiro mal? Pense nisso Quem define o verdadeiro mal? Eu Até agora não teve outra luta no nível do Thor com o Kratos Cara, é que Aquela luta lá foi É, porra Luta da história principal, né Não teve nenhuma outra luta Da história principal Achando a Valkyria, né Com certeza vai ter ainda, mano Outra luta com o Thor É um corno ali? Nossa, eu juro que eu vi A gente se entrega Ih, olha lá, ó Nossa, é o Ganon Ele não quer brigar não, né É o Fizz Que ele veio me ensinar inglês Pelo amor de Deus Nossa, o cara tem que estar muito Gente 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 Tomei a última Vai, tá quase o Manistan Tá quase o Manistan Não, tá quase o Manistan Mata Só isso? Não entrega a lã Entreguei, chat Entreguei 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 Cara, faltou Tio dos Banguti Dos Baguti Dava pra eu ter batido mais nele Antes de usar o R3, mano Vacilei nível 44, mano Não escuta o R3, 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 mano Caraca, ele me cortou, hein, mano. Que perigo. Não, não! Que pariu. Nossa, eu tô matando. Cara, esse cara aqui é um culibulo caralho, viu, Chad? Pô, dessa vez ele não vai tomar stun, não? O quê? Tomei. Tomei. Cara, ele me pegou. Aquele skill do chão não era pra pegar, não, mano. Esse jogo aqui foi roubado. Foi roubado, foi roubado, foi roubado. Caraca, as vezes ele patia e passa que eu nem sei. Não! Cara, esse ataque azul é foda. Fala que eu não morri. Tá mentindo pra caralho. Não! Meu Deus, eu não tomei não sei como. Nossa, o patiô passou, o patiô passou. Tomei. 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 até o meu poder da arma. Nem tinha visto. Tá tão concentrado na gameplay. O Relíquia, hein? Alismand Man. Dando corpo a corpo. Concede um acréscimo de fúria e causar atordoamento. Apertei sem querer. E o outro? Concede um acréscimo... Poxa, é a mesma coisa? Arremesse um chacran da Bifrost que vai em direção aos inimigos. Oh! Queria ver o que é isso aí. Vamos ver o que isso faz, mano. Agora eu gastei, né? Agora... Fudeu. Vamos ver o que isso faz, né, mano? É pra calar a boca, só matar as coisas. Gente... Que isso? Ódio gratuito, né? Olha lá, baú raro. Não vai criar vida, não, né? Ah, é os lobos ali. Os lobos que buscam a luz e o sol. Não tá usando as lâminas no caos, porque eu não gosto. Eu uso de vez em quando, só. Bom, joguei. Eu usei a lâminas dos caos oito jogos, né? Deixa eu usar uma arma nova, né, mano? Ele é MCSB, é pro sub escavádica selvagem. Skull e Heineken? Se pá, mano. Sai daqui, plantinha. Plantinha do mal. Alface do demônio. E aí, querida? O que você quer agora? Fala pro pai. Alô? Tá travado. Tá travado. A gente vai ter que dar a volta. Tá com problema. Pô, agora travou aqui também. Aí fica difícil, né? Você não concorda, gente? Ah, dá pra descer, caralho. Ai! Ai! Cara, o mal do baú sempre vai me... Gente, se eu trocar esse daqui, vai... Vou botar cólera. Vamos ver. Vamos ver, né? Hoje só 97? Cara, eu nem morri de... Nem morri 50 ainda, mano. Talvez um pouquinho mais que isso. Eu não entendi o que eu tenho que fazer com esse bagulho. Não me diga, Freya! Você jura? Nossa, não é possível isso. Quantas que eu morri? 78? Ô! 78. No mais difícil. Com... 20 horas de jogo, talvez menos que isso. Tá bom, vai. Tá bom. Sem contar que umas 50 foi entretenimento, né? Não entendi o que eu fiz. Mano, eu quebrei essa ponte pra quê? Você vai me perguntar. Não sei, mano, também. Gente, me perdi. É normal? Ah! Agora eu entendi pra quê, caralho. Pô, esqueci. E aqui, dá pra eu quebrar esse daqui também? Será? Ela quer que... Aqui é o certo, né? O suspeito. Então vamos fazer o errado. Periquito tá ali, então é o certo. Obrigado, gente. Por quê? Não sei também. Ah! Isso daqui é pra pegar o bauro raro. Agora tá explicado. Que espirro feio, mano. Beleza, chegou o que? O fiscal de espirro agora, né? Ah, que rúnico leve. Pô, nem aumentei o nível dessa giromba ainda, mano. Ó, dá pra aumentar pro 3. Poxa, aumenta tudo pro 3, né? Esqueci. Tá tudo 2, eu acho. Ó, esse daqui... Puta, não tem. Eu gastei, cara, 7 pau? Porra, é muito pau. Não me diga para matar de novo. O quê? Eu mato pelo meu filho, pelos meus amigos, mas não vou ser o monstro de alguém de novo. Você não tem escolha. Não com a dívida que você tem comigo. Não estou pagando uma dívida. Eu sempre ajudaria você. Tiraram tantas coisas de mim e eu devo só esquecer tudo. Vai dar merda aqui, hein? É avisa amigo é. Quem não avisa, não é amigo. Ah, aqui eu vou aprender a atirar os fogos merda, se pá, hein? Ou não? É, e adivinha quem vai ter que matar a origem da magia. Tomei. Ai, que susto. Espera. Tem alguma coisa errada. O Pimpera. Raízes da árvore do mundo, presas nos malditos nós do Odin. Foi assim que ele conseguiu. Vai. Anda! Porra! Leia! Mano, o Pimpera não... A criatura, ela pertence ao Jin? Não, ela protege as raízes da índia brasileira. Onde quer que elas estejam, o desgraçado queria isso. Isso! Não recue! Preciso chegar na caízes. Forte! Continue! Nossa, mano, ele não perdeu nenhum cu de vida ainda. Sai do buraco, caralho! Ai, eu tenho que bater. Vai, vai, vai! Porra, mano, foda. Ainda no caminho, eu tenho que ir até a raízes. Ela falou não fique parado. Tomei. Tomei. Caralho, gente, ele tomou dois sabuguinhos. Ele tomou dois sabuguinhos de vida só. dois sabuguinhos. Ele não tomou nem te... Ah, pelo menos... Ah, não. Aí é maldade. Aí é maldade. Aí pode me matar já. Calma aí, gente, me dá dois minutos aí. Vai morrer tanto que nem tá escrito. Cara, eu vou morrer umas 44 vezes, né? Eu aposto uma hora e meia nesse bosque, ainda mais. Vou mostrar uma hora e meia aqui. Ainda no caminho, eu tenho que ir até a raízes. Eu sei. Caralho, eu dormi. Mas será que eu dormi? Ai, tem que ser pro lado, não pra trás, mano. Calma aí, chat. Tô aquecendo, 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 tô aquecendo. Pô, eu vou com o machado, mano. Se espada não tá upada. Ele não é de gelo esse bicho não, né? Não, não. Vai por ali! Vai por ali! Cara, eu juro que eu quase esqueci o botão. Dormi, dormi pra caralho. Dormi, dormi, dormi. Eu sei, eu percebi, eu não sou burro um pouco. Mas a lagartixa do demônio, eu não... quando ele faz assim, quando ele faz tiros bango, a gente faz os tiros bago. Quando ele faz tiros bango, você faz os tiros bago. Perfeito, chat. Agora eu não morro mais. Agora eu não morro mais. Zero mortes. Zero mortes. Empacotado. Eu vou de martelo, eu vou de martelo, que martelo é a play. Ainda no caminho, eu tenho que ir até as raízes. Eu sei! Ah, no segundo, no segundo ele não bate, mano, ele só bate no primeiro. cad, se eu morrer agora, é porque eu errei alguma coisa. tipo isso aí, tipo isso aí, no caso. Fica quieta, freia. Freia essa boca aí, mano. Se eu soltar a raiz de Vanaheim, posso te ajudar. Eu cuido da criatura. Concentre-se nas raízes. Vou morrer, chat, agora. Consegui. Nesse caso, caralho, ela passou no meio do bagulho. Rápido. Acho que eu não preciso apertar mais, né? E não mente. Está livre. Tem Vanaheim, sim. Mais ou mais, ela vai proteger-se com a própria... Isso, mano. O bicho está com a raio laser. Eu não consigo bater nele. Gente, se eu tivesse entendendo o que está acontecendo... O bicho está com a raio laser. Eu não vou saber o que eu tenho que fazer. Eu tenho que desviar. Ai, que susto. Hã? Nada. Não é, gente, que a MyTV veio falar comigo. Me concentrou completamente a gameplay, mano. Não, calma aí. Isso aqui não contou. Isso aqui não contou. Isso aqui não contou. A MyTV veio falar comigo, gente. Não, não vou me curar, não. 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 Vou me curar, não, porque isso daqui é desconcentrado. 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 Desconcentrado.